Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco lança feirão para negociação de dívidas. Pois é, começou dia 23 de novembro agora as promoções do Itaú para você zerar suas dívidas com o banco, ficar livre, sair do vermelho, ficar no azul. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões. E agora, graças a Deus, passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal. Vamos à nota, então. Itaú Unibanco lança feirão para negociação de dívidas. Estão no alvo da iniciativa quase 12 milhões de pessoas físicas e jurídicas que podem obter novas condições para pagar parcelas de empréstimo e faturas de cartões de crédito em atraso de qualquer valor. 23 de novembro de 2020, o Itaú Unibanco abre nesta terça-feira, dia 24, nova oportunidade para clientes com dívidas possam terminar o ano com uma perspectiva mais otimista para a sua vida financeira. Durante o feirão, pessoas e empresas vão encontrar facilidades de parcelamento, descontos para quitação, avista e redução de taxas de juros, além da disponibilidade de diversos canais de atendimento para regularizar sua situação. Estão no alvo da iniciativa quase 12 milhões de pessoas físicas e jurídicas que podem obter novas condições para pagar parcelas de empréstimos e faturas de cartões de crédito em atraso de qualquer valor, com reparcelamento em até 73 vezes, além dos descontos e taxas especiais. Quanto maior for o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta. Essa ação ganhou nova relevância em um ano tão atípico como esse. Ficar no vermelho é uma situação mais comum do que se imagina. Em 2019, mais de 61 milhões de brasileiros encerraram o ano inadimplentes. E ao fim de 2020, devemos ver esse número aumentar. O feirão é mais uma de nossas iniciativas para atenuar a situação e ajudar nossos clientes a ter uma recuperação mais rápida. Diz Alexandre Borin, diretor de recuperação de varejo do Itaú Unibanco. Os clientes Itaú poderão acessar através do aplicativo ou o site, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, renegocifacil.itau.com.br. Em caso de esquecimento da senha eletrônica ou conta inativa, além dos canais tradicionais de atendimento, até o dia 11 de dezembro de 2020, comunicação corporativa Itaú Unibanco. Está aí para vocês uma nota da imprensa do Itaú. Aquelas pessoas que estão no vermelho, que estão devendo para o Itaú, devendo cartão de crédito, empréstimo, pessoa física e jurídica, poderão, a qualquer valor, entrar nesse site ou no aplicativo ou nos canais de atendimento do Itaú e fazer sua renegociação. Se você der mais entrada ou pagar à vista, terá melhores condições. Se você parcelar, terá a condição aí até 73 vezes para poder ajudar as pessoas a saírem do vermelho e a entrada em 2021 com o nome limpo, melhorar então o seu score porque você está pagando uma dívida e sair do vermelho, com certeza, junto ao Itaú Unibanco. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho